Olá, eu sou a professora Daiane do Atendimento Educacional Especializado. A nossa aula hoje é do terceiro ano, apostila 4, português e matemática. Vamos lá? Atividades complementares, página 86. Leia o trecho do poema Regras e Restrições. A professora Michele também irá ler esse texto na aula dela. Vamos lá a leitura? Embora antipática, aprenda gramática. Capriche no traço, cante no compasso. Seja empreendedor e madrugador. Na manhã que brilha, ande umas seis milhas. Lembre, sempre com sorriso, pronta a abrir-se em riso. Tome chá, não café. Nunca masque chiclé. Coma pão de queijo, evite gaguejos. Agora nós vamos para a primeira atividade, tá bom? Segundo poema, o que se deve fazer em uma manhã que brilha? Vamos voltar lá no texto, vamos ver? Olha aqui. Na manhã que brilha, ande umas seis milhas, sempre com sorriso, pronto a abrir-se em riso. Então, peça para a criança grifar no texto, tá bom? Então, a nossa resposta é... Andar umas seis milhas, sempre com sorriso, pronto a abrir-se em riso. Agora, página 87, vamos continuar, ó. B. Pinte os pares de rimas nesse trecho do poema. Use cores alternadas para que se possa identificar cada par. Vamos lá no poema? Olha lá. Embora antipática, aprenda gramática. Eu vou contornar ali, eu vou grifar a palavra antipática, né? Contornar e a palavra gramática, que elas rimam. Agora, capriche no traço, cante no compasso. Traço e compasso, certo? Seja empreendedor e madrugador. Eu vou grifar a palavra empreendedor e madrugador. Na manhã que brilha, ande umas seis milhas. A palavra brilha, milhas. Então, eu vou grifar aquelas rimas, olha o som, escuta o som. Certo? Sempre com sorriso, pronto a abrir-se em riso. A palavra sorriso e riso rimam. Tome chá, não café. Nunca masque chiclé. A palavra café, chiclé, rimam também. Coma pão com queijo. Evite os gaguejos. Queijo, gaguejos. Tá bom? Peça para a criança contornar. E a C, copie do poema o trecho que mais lhe agrada. A criança que ainda não tem o processo de escrita concretizado, peça para ela grifar, para ela circular o trecho que mais agradou ela, tá bom? Aqui um exemplo. Na manhã que brilha, ande umas seis milhas, sempre com sorriso. Pronto? Abre-se em riso. Tá bom? Essa daqui foi a nossa aula de português. Agora nós vamos para a aula de matemática. Unidade 39, página 192. A numeração romana. Vamos lá? Você já estudou que ao longo da história, as representações numéricas foram criadas porque os homens precisavam registrar quantidades de animais, pessoas ou objetos de alguma maneira. Olha aqui os registros. Existem muitas formas de fazer isso. Dar nozes em cordas, riscar em ossos e pedras, criar desenhos ou símbolos. Cada povo utilizava uma maneira diferente. Vamos conhecer a maneira dos antigos romanos. A forma como os antigos romanos registravam suas contagens foi chamada de sistema de numeração romano. Nesse sistema, usavam-se essas letras para representar os números. Então, usavam sete letras. O I, o V, a letra X, L, C, D e M. E, em matemática, elas ficaram conhecidas como algarismos romanos. Vamos para a próxima? Agora nós vamos lá para a página 193. A escrita dos números na numeração romana. Observe na tabela as sete letras do sistema de numeração romano e os valores correspondentes a elas no sistema de numeração decimal, que é o nosso sistema, que nós usamos. Então, aqui, vamos lá, vamos fazer com o palito. Vocês façam aí, eu faço aqui, olha lá. Numeração romana I, ele corresponde ao número 1, certo? Lá com o palito. A letra V, o número 5. O X, ele corresponde ao número 10. O L, vamos fazer com o palito, o número 50. O C, 100, o D, 500 e o M, 1000, certo? Vamos conhecer como essas letras são combinadas para formar os números. Vamos lá? Então, faça tudo com palito. Se não tem palito de sorvete, faça com os lápis de cores com a criança, tá bom? Atividade 1, página 195. Vamos usar a nossa tabela aqui. Vamos lá? Olha aqui, agora você vai usar o que aprendeu sobre a numeração romana. 1, o número 35, escrito com o algarismo indo-arábicos, corresponde a, vamos lá ver? Olha aqui, na letra A, o X. O X, ele corresponde ao número 10. E o V? A 5, não é? Então, vamos lá, 10 mais 10, 20, mais 5, 25. Outro exemplo aqui, na letra C. Você está vendo que o número maior que o 10, ele está antes do L, que é o 50? Então, quando ele está antes, à esquerda, eu subtraio. Então, eu vou tirar uma dezena, 10, de 50, que vai ficar 40. 40 mais 5, 50, certo? E aqui, na B, tenho 10 mais 10 mais 10. Não é X, não tem o valor de 10? Então, vai lá, 10 mais 10 mais 10, 10, 20, 30. Mais 5, que representa a letra V, 35, certo? E a D aqui é o L, 50, mais o V, que é 5. Então, forma o número 55, no algarismo romano. Só que nós queremos o 35. Qual que é a nossa resposta mesmo? É a alternativa B, certo? Agora, vamos lá para o 2. Indique com um X a alternativa correta. Vamos lá. Aqui, o L, sabemos que vale 50. E o X, 10. 50 mais 10, 60, mais 10, 70. É menor do que, lembra aqui, 50 menos, quando está à esquerda, eu tiro, menos 10, 40. Então, 70 é menor que 40? Não, né? Vamos lá para a B? O C, ele corresponde ao número 100. Então, 100 mais 100, 200. 200, 200 é maior que D, que é aqui, 500? Não, né? O 200 não é maior do que o 500. Vamos lá para a letra C. Vamos lá no D, 500. É maior que o M? O M é o 1.000. O 500 é maior? Não. E a D? Lembramos, vamos lá. Olha aqui. O L, está aqui, que representa o número 50, certo? E o 10, eu vou subtrair, certo? Vai ficar 40. E aqui o 10 e o I? Eu vou tirar uma unidade do 10, vai ficar 49. 49 é menor do que o L, 50? Sim. Então, a alternativa correta é a letra D. Vamos para a próxima. Atividade 2, página 197. Aqui tem uma tabelinha para ajudar o aluno, tá? Escreva o ano em que você nasceu usando a numeração romana. Aqui nós vamos representar o ano que a maioria dos alunos do terceiro ano nasceram, tá bom? Se nasceram antes, pede uma ajuda aí para a mamãe, né? Para o papai, para o adulto, para colocar o ano que você nasceu, certo? Aqui nós temos o M, que representa 1.000. 1.000 mais 1.000, 2.000. Mais 10, 2.000 e 10. 11, 12. Então, esse ano é 2012, certo? Agora vamos para o exercício 2. Na imagem abaixo, há uma sequência de quatro números romanos. Quais são? Vamos olhar, ó. São os números. Aqui, vamos olhar aqui na tabela. O número 9, lembra? O número 10, quando o i vem antes, eu subtraio uma unidade. Então, fica 9. Então, aqui nós temos o número 9, certo? O x representa o número 10 no algarismo romano. O x e o i, número 11. O x e i, certo? Que é 10, 11, 12. O número 12. Posso olhar aqui no quadro? Sim, para orientar, tá bom? E vamos agora para a nossa última atividade do dia, certo? Página 197. Escreva de duas maneiras diferentes, usando o algarismo indo-arábicos, como podemos ler as horas do relógio abaixo. Então, aqui estamos com o relógio em algarismo romano, certo? É o mesmo? Sim. Olha aqui. 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Que hora está marcando aqui o ponteiro? Está marcando 3, porque o relógio, olha, ele já andou. Então, não está no 3 certinho, né? Quando é 3 horas da tarde ou 15 horas, o ponteiro está aqui no 3 certinho e aqui, né? No 12, certo? Para marcar na hora exata. Mas aqui ele já andou. Então, é 3 e 37, certo? Ou 15 e 37 da tarde. Vamos aqui no relógio B. Que hora você está marcando aqui? A mesma coisa. Olha o primeiro ponteiro menor. Você está marcando 3. E o maior, que é do minuto? 3 e 20. Isso. Isso. E se for no período da tarde, seria 15 horas e 20 minutos. Correto? A nossa aula termina aqui. Até a próxima.